Olá pessoal, aqui é do canal Pé na Laje, eu tô aqui com a minha sobrinha Gabi e ela tá segurando essa dendróbion, olha isso gente, é uma agregatum, é uma micro-orquídea olha a delicadeza, né Gabi? Você gostou? É, ela é bonitinha, ela não cresce mais do que isso não Isso, ela não cresce mais do que isso, né Gabi? É, ela é bonita Mostra pro pessoal aqui, ó, bem de pertinho Olha a floração linda, linda É, são as raízes, ó, elas vão grudando na madeirinha, tá vendo? Tá vendo Gabi? Não é legal? É, porque aí parece uma árvore É, o substrato dela é a madeira, ela gosta da madeira, entendeu? Olha isso, é linda demais, né? Porque ela fica brilhada Olha, e tem mais quantas pra abrir? Uma Deixa eu, eu vou contar Conta Quantas faltam abrir? Duas Duas, aqui ó, uma, duas pra abrir, né? É mesmo Que legal, né Gabi? Aí o que você vai falar pro pessoal? O que eles têm que fazer? Tem que deixar o like no canal da minha tia, no canal do Penalagem Obrigada, gatinha Manda um beijo pra todo mundo Beijo Beijo, pessoal Um milhão de likes Uh, legal Beijo, gente Beijo, gente Beijo, gente Beijo, gente Beijo, gente Beijo, gente